O que está acontecendo nesse jogo? Tem uma Yumi com agilidade nos pés, faz sentido, SPA faz, hein? Nossa! Cara, esse Crepe Block! O que? A marca. O que? 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 Sem base agora Tá, eu tô contra uma Zoe Eu ganho dela aqui, ah, pegou o Hill Tá de zoação comigo Eu não vou pular lá nela ainda Bordelinho tá ganhando, tá Você vai afundar mais um game Que jogo que eu afundei, conta pra mim E eu pareço que eu tô afundando Como é que estão esses investimentos em jogos NFT Tão de boas Nossa, mano, que vontade de dar um Que item é esse Chegou a Meninx, hein Que ela acha que ela tem Flash Ó, é mais Exaust Ela não tinha Flash E já não tinha gastado Nossa Que meme, eu perdi 3 minions Nessa explosãozinha da Lebutada Que estranho Pra meu que, pra dar um Pegou o Hill Usa o Hill aí, vai Usa o Hill, mano Né, Fortuna Tá com o Otataki Pra pegar esse Red Pra mim, hein, mano Tem maconha Pra mim ou não Cara, quando eu não banho Nenhume tem Yume, né Eu morri como? O que que faz aí? Faz aí, Fichu, eu acho Você é ruim, hein É Então não gank o ruim Vai lá gankar A bot lane Detardado É que um Darius Tá perdendo Pra um Vladimir Nossa Chegou a Yume Dá um reportezinho Tão gostoso Nela Só pra jogar de Yume Ótimo Ótimo de maconha prensada Maconha prensada É a maconha que vem do Presa no saco Do traficante Tem baratas junto Eu te desafio a me desafiar Esse Nando tá valendo Gold, né Então Preciso farmar Ótimo de maconha 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 Vamos, mano Quero pegar mestre, cara Você tem que me ajudar Ficar hypado Me ajuda a ficar hypado Mestre É sério Quero ganhar Eu quero pegar mestre, mano Acho que não vai dar tempo Hoje Eu não posso ler o chat Quero criar de open pares Depois Estrembola Tá baitando Esse Ezreal By the way É todo O ZARD chegou, hein Aê, porra Uma música Por esse trem de Yoda Não vai dar tempo de pegar mestre não Eu acho Eu abusei de ser Despedador No jogo passado Ganquei tanto a botlane E incrivelmente o trash do meu time pegou tanto a kill Que ele fez literalmente trash AD Ele fez trash crítico Obviamente A gente perdeu o jogo Foi tenso Foi triste Ah, filho da puta E aí, faziote Patrão Chefinho O que eu faço aqui Essa merda Como é que anda A sua paixão de vida Que mora no sul Mas chupa Chupa essa gata Chupa, caralho Mata ela Mata essa puta Mata Mata, mano Não deixa essa coisa viver não Caralho Saco Isso que é boa Por que que ela é o seu amor proibido Vende essa merda de canivete Eu vou muito aceitar dicas De lol Pra um caso de kkk Sadinho Pra falar pra eu vender esse item Deve ter bastante jogo Já pensou em se apaixonar Pra uma nordestina Não sei se elas são apaixonadas Por mim, mano Mas lá no meu Instagram As demica receitas mulheres São do nordeste Elas gostam bastante de mim Tenho dez vezes o seu elo xd Manda seu opgg aí Tá morta, quer ver? Eu vou pegar ela Presta atenção Agora você também morre Sua putinha Vagabunda O cara passou o opgg dele Mano, acaba esse jogo Eu quero pegar mestre Tem que ganhar sete jogos, mano Vai demorar mil anos Ai, não matou não Ele já tá procurando Algum opgg bom sim Ele já tá caçando Algum amigo que é elo alto aí, mano Pra suportar a teoria Que ele tem dez vezes mais elo que eu Quando eu vim pra Fortaleza Eu vou te levar pro melhor puteiro daqui Mano, eu não gosto de puteiro Eu não gosto de prostituição Eu não gosto de pornô Não tem essas coisas não Assisti pornô em 2021 já é cringe Se já não tá tudo meio caçadinha Ou é É o povo mais esquisito, mano Ah, mano, 15 PDL Ou vou ter que jogar duo Quem que é duo pra acabar logo isso aqui? Quem é duo, mano? Quem que é duo? Eu vou reportar É você por jogar de Zoe Tá doido? E você por jogar de Yumi Nossa Eita Meme Mastery jogando de Yumi Nem é Meme Mastery Eca